Música Galera, como vocês muito bem sabem, a Central é um canal de opinião Aqui eu e o Arti, a gente pega as últimas notícias de destaques do mundo dos games, da internet em geral E a gente taca a nossa opinião sobre o assunto A gente conta pra vocês o que aconteceu e depois dá a nossa perspectiva As vezes você vai concordar, as vezes você vai discordar E é claro, as vezes vai ter alguém que vai ficar o que? Vai ficar pistola, vai ficar muito puto por não concordar com a gente Isso já acontece direto, a gente já tá acostumado Mas cara, acho que nunca aconteceu numa perspectiva tão grande como tá acontecendo agora, bizarro né? Porque senhoras e senhoras, quem fala com vocês é o Leandro Central E hoje a gente vai contar pra vocês a história de um dos maiores youtubers do Brasil Que tá pistola com a gente simplesmente por um vídeo que a gente fez recentemente discordando da opinião dele né? Engraçado como as coisas funcionam Pois é Lain, a gente fez aí galera um vídeo recentemente falando de diminuição de imposto né? E a gente tá cobrindo pra vocês essas notícias direto Porque a gente gosta de dar nossa opinião sobre esse assunto Até porque a gente é consumidor E o que a gente mais fala aqui na verdade na Central é sobre games Sobre empresas babacas E também a gente é consumidor e quer pagar mais barato nos jogos assim como vocês Então a gente sempre traz essas notícias E também mostra tudo que estão falando sobre a repercussão que tá rolando disso na internet Exato, e como a gente sempre gosta de falar A gente gosta de falar sobre esses assuntos Doa a quem doer As vezes a gente vai criticar empresas As vezes a gente vai criticar o governo As vezes a gente vai criticar celebridades E é claro cara, a gente não se importa muito se as pessoas vão gostar ou não da nossa opinião A gente vai falar Porque a gente acredita que muitas pessoas passam pano pra muita coisa E a gente não tá aqui pra fazer isso A gente tá aqui pra falar a verdade doa quem doer E o que aconteceu recentemente galera É que esse nosso vídeo recente Levou a um belo de um debate De um youtuber muito conhecido que a gente vai explicar pra vocês agora Antes de falar mais Só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central E clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum dos nossos uploads A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia e um às sete da noite Então clica no sininho pra não perder os nossos vídeos Fechou? Bem, como vocês provavelmente já sabem É claro né O grande youtuber em questão seria o Leon Martins do canal Coisa de Nerd No nosso vídeo anterior A gente fez o debate sobre Youtubers defendem impostos sobre games Nesse vídeo a gente debateu sobre uma notícia recente Que o presidente da república Jair Bolsonaro Estaria postando em suas redes sociais Que ele iria analisar e estudar medidas Pra reduzir impostos sobre games no Brasil E depois desse tweet do Bolsonaro Alguns criadores de conteúdo Comentaram sobre o assunto E cara, é o que a gente falou no vídeo É diminuição de imposto Não tem como isso ser ruim É impossível Não existe uma perspectiva sequer Em que isso é ruim Você vai ter menos imposto Imposto é roubo Eles estão roubando menos grana de você Então começa por aí É impossível Você me dar um cenário Em que isso é uma coisa ruim Exceto né Mídia tipo a Globo Que também falou merda recentemente Que depois a gente vai passar pra vocês Mas enfim Alguns criadores de conteúdo foram lá E criticaram Ou encontraram defeito Ou falaram alguma asneira Sobre o assunto E isso é claro Abriu margem Pra gente trazer esse assunto pra vocês De que Alguns youtubers estão simplesmente Reclamando E se posicionando contra isso Simplesmente o que? Por ser o Bolsonaro Entendeu? Quando você vê aquele vídeo O link vai estar na descrição Se você vê o vídeo São pessoas São youtubers São streamers São criadores de conteúdo Do Brasil e do mundo Que estão reclamando Né? Dessa proposta Ou estão Dizendo qualquer coisa contra ela Simplesmente por ser Do Bolsonaro E aí não É tipo você pegar uma notícia super boa Só que não é da pessoa que você queria ouvir isso E aí você pega E começa a procurar Pelo em ovo Você começa a procurar Algum defeito E no caso Do Leon Que fez o vídeo Ele disse né Que Ah Vai ser bom Mas Olha só isso Pode não ser tão bom assim E não sei o que E começa a usar vários argumentos E mano Isso que a gente fica puto E por isso que a gente diz que Indiretamente Os caras estão Defendendo imposto Velho É Porque Não é possível que isso seja ruim Tá ligado? É tipo Ah gente Mas não vai ser tão bom assim Ah não é Pra que fazer isso? Tipo mano Indiretamente Você tá Falando que isso não vai fazer diferença É tipo você falar assim Ah Vai diminuir imposto Vai Ah mas não vai adiantar nada Então pra que diminuir? É basicamente isso Oi? Saca Mas Novamente É a nossa opinião Começa por aí É a nossa perspectiva Então O que aconteceu de fato Foi que No dia 2 de agosto O Leon foi No Twitter E fez o seguinte Post Eu tenho que fazer uma menção Ao pessoal Da Central Que além de me colocarem Na thumb De um vídeo Sobre youtubers Que defendem Imposto sobre games Coisa que eu Demonstradamente Não faço Ainda fizeram questão De desvirtuar Os meus argumentos Sobre o assunto Tem um outro post Ainda no Twitter Falando disso Mas Vamos focar primeiro nisso Né Ele reclama Que a gente colocou Ele na thumb De um vídeo Né De youtubers Que defendem Imposto sobre games Primeiramente Mesmo que você De todo o seu coração E de toda a sua veracidade De fato Não seja contra Os impostos sobre games Nada me impede De poder colocar O seu rosto na thumb Primeiramente Porque você é uma figura Pública Segundo que No tema Do vídeo Que era Youtubers que estavam Defendendo impostos Sobre os games Você Foi citado Por ter um top A gente citou você Entendeu? Você fez um post No Twitter Que foi debatido Foi polêmico E nós citamos Essa polêmica Então Não importa se você Está contra Ou a favor A partir do momento Que você foi citado No vídeo Eu me sinto Na brecha legal E aberta geral De colocar o seu rosto ali Afinal você é uma pessoa E vale lembrar também Que o Fallen Também estava no vídeo E a gente também Disse no vídeo Que ele não era contra Exato E ele estava na thumb Você não está vendo O Fallen Vindo reclamar com a gente Ah é Me botaram na thumb Aqui do vídeo Que é contra Imposto Não o Fallen Não está Por que? Porque se você Assistiu o vídeo Você vê que o Fallen Não tem nada a ver com Contra ou a favor O Fallen apenas apareceu Lá no tópico E a gente citou ele Por causa de um outro post No Twitter E inclusive Inclusive Você também está no vídeo E nos trechos Que a gente vai colocar Na edição aqui Para vocês ouvirem Que a gente fala Sobre o Leon A gente também disse Que ele não era Totalmente contra A gente não disse Que ele era contra O imposto E sim que ele estava Botando defeito Por ser o Bolsonaro Usando o viés político dele Para criticar uma medida Que não tem como Discutir Não tem como dizer Que é minimamente ruim Exato Não tem como dizer Que vai ser ruim Entendeu? E ele deixa bem claro Em vários postos Que ele Ah eu não sou contra Eu acho que vai ser bom Mas não vai ser do jeito Que vocês imaginam Tipo Mano Vamos aplaudir Vamos torcer Que seja bom E não tentar colocar Defeito no negócio Tá ligado? Esse que eu fico puto O que está acontecendo Com o Leon É que ele está pegando Uma coisa Que ele pode Puxar ali uma vírgula E ele pega essa vírgula Para poder criticar O governo Porque a gente vê Diversos posts dele Que ele é contra O governo Bolsonaro Ele estava procurando defeito Isso foi o nosso posicionamento A todo momento A gente disse E ainda inclusive Você disse que a gente Desvirtuou Que a gente manipulou Mas estava na tela Os prints que você falou Os dois principais O primeiro E o último Mas os dois Você fez quatro posts Naquele dia E os outros dois A gente citou Só que não colocou na tela Mas a gente citou falando ainda Então a gente Então a gente não manipulou nada Estava ali na tela Para qualquer um ver O que você falou E você disse Olha Vai ser bom Mas não vai ser tanto assim Essa é a sua opinião E a nossa É que você está procurando Pelo em ovo E você está colocando Críticas Numa coisa que não tem como ser ruim Porque imposto é roubo E diminuir o imposto Sempre vai ser bom É uma mera questão de perspectiva A minha opinião é essa Ponto Vindo no meu canal Eu falei Acabou velho Eu não sou o dono da verdade Eu não sou uma mídia jornalística Que tem a obrigação De passar Veracidade e fatos Cara Eu sou um cara no YouTube Dando a minha opinião E a minha opinião É que você estava passando pano Que você estava defendendo Que você estava caçando Pelo em ovo Acabou velho Agora falar que nós Desvirtuamos Os seus argumentos Desculpa Leão Você está mentindo Porque nós colocamos Os prints Dos seus tweets Na tela Deixamos os seus tweets Na fonte da descrição Do vídeo E cara Exatamente No momento algum A gente escondeu essas coisas A gente citou A fonte está na descrição Qualquer um podia ir lá E ver todos os seus prints Na íntegra Exato E aí O que aconteceu Mesmo a gente fazendo tudo isso A galera foi nos comentários E comentários de outros youtubers Porque outros youtubers Também fizeram isso Tá E cara Diversas pessoas criticando você Pelo seu posicionamento Ou seja O nosso caso da Central Não é um caso isolado Começa por aí Muitas pessoas foram reclamar Desse seu posicionamento Porque muitas pessoas pensam Que assim como nós Você também estava defendendo isso Meramente por questão De política Entendeu Somente por isso E aí Ele ainda continua Nesse tweet Falando que Isto não é só Um comportamento tóxico Como cria divisões Desnecessárias Por puro sensacionalismo E aí começa a pegar Um pouco mais Porque primeiro Ele estava falando Que a gente estava Desvirtuando A gente estava mentindo Coisa que a gente não fez Porque a gente Botou os prints na tela Aí depois E agora a gente é tóxico Cria divisão desnecessária E é sensacionalista Vamos por partes Primeiramente Comportamento tóxico Você quer me dizer então Que só porque eu tenho Uma opinião que difere de você E eu estou Criticando a sua opinião E expondo a sua opinião Para o público Eu estou sendo tóxico? É tipo Está sendo vítima agora É isso, Leon? Pera aí Cadê a toxicidade aqui Que eu não estou conseguindo entender Eu realmente não consigo compreender Porque eu estou apenas Criticando a sua perspectiva Aí agora é tóxico Tá, beleza Aí a gente tem Cria divisões desnecessárias Aonde que a gente Tentou dividir o público? Aonde que a gente falou Galera, vão contra o Leon Galera, agora a gente vai dividir Entre Galapró e contra o Leon Galera, vai agora Lá no tweet do Leon E começa a xingar ele A gente falou isso em algum momento? A gente nunca dividiu nada A gente só passou O que você falou E demos a nossa opinião Acabou E aí por último Ele fala sensacionalismo Tá, aonde que a gente Está fazendo sensacionalismo? A gente falou De youtubers Que estavam defendendo O imposto sobre game E a gente falou Sobre o youtuber Que estavam defendendo Imposto sobre game A gente colocou você E o Fallen na tela Apareceu você E o Fallen no vídeo A gente passou O que aconteceu E deu a nossa opinião Sobre o assunto Aonde que isso é sensacionalista Sabe Sensacionalismo pra mim É você tratar isso Como se fosse Uou É o ápice Nossa O Leon É a volta do anticristo Na terra Por quê? Porque ele fez um Não velho A gente não fez nada demais A gente simplesmente A gente mostrou Teus posts E a gente detalhou ainda Falou que ó Ele tá fazendo conversão Aqui de real pra dólar Isso aqui não tá certo Porque o poder aquisitivo Americano é muito melhor O brasileiro não tem tudo isso O salário lá é maior Então a gente acha Que você errou nesse ponto Então a gente falou no vídeo A gente também citou Que a gente acha Que você tava com viés político Que a gente não concordava Com você Que você tava fazendo isso Por ser o Bolsonaro E essa é a nossa opinião Isso não é sensacionalismo A gente simplesmente Acha que você tava fazendo isso Cara Simples assim Se você não concorda Bola pra frente E o mais importante de tudo No vídeo Nós falamos Nós dissemos Que você Não é Contra a diminuição Dos impostos Diretamente Mas a gente citou Que você tava procurando Pelo em ovo Que você tava procurando Em defeito E ele deixa bem claro Em vários postos Que ele Ah eu não sou contra Eu acho que vai ser bom Mas não vai ser do jeito Que vocês imaginam Ou seja A gente ainda passou Que a sua perspectiva Que de fato Você não é contra Mas você acha Que também não vai ser Nada demais Ou seja Isto é um claro Vitimismo Simplesmente porque Tem uma perspectiva Diferente E eu acredito Que você tava contra Você deixa claro Pro público Que você não é contra Mas se você pega O seu tweet original O seu tweet original Você estava criticando Essa medida Falando que não ia mudar Nada demais Aí no segundo tweet Você já deu uma passada De pano falando Depois que a galera Começou a reclamar Do teu primeiro post Aí você foi lá E fez os outros Você falou Agora eu vou ter que arrumar Essa besteira Que eu falei aqui Vou ter que dar Fazer um malabarismo Aqui Dá pra perceber Que você fez o primeiro post Aí levou hate Levou hate E aí no último post Já tava falando Só pra facilitar Eu vou colocar em termos Mais simples Pros apoiadores do governo Ou seja No último No quarto tweet original seu Você já tava ali Tentando fazer um Damage control Porque a galera Tava te criticando E tá te criticando até hoje Por causa do seu posicionamento Agora O que não dá É A gente vai lá A gente faz um vídeo E a gente critica A gente debate Uma opinião sua Ok Eu discordo Do seu posicionamento Eu discordo Da ideia do Leon Mas eu não tô indo ali E falando Ô galera O Leon babaca O Leon cretino Eu não tô falando Em momento algum Eu falei que você é um lixo Que você é um babaca Em momento algum Eu fui lá E te taquei Alguma crítica negativa Como pessoa Eu critiquei a sua perspectiva Não a sua pessoa A gente mostrou a fala dele só A gente mostrou aqui ó Ele falou isso Eu não concordo com isso Por causa disso Disso e disso Acabou Passamos pro próximo Exato Se doeu Se doeu Se doeu Tá doído Desculpa Pra mim Isso é a carapuça Que serviu né Mas É o que eu tava falando Cara Além de ser A carapuça serve Isso é um comportamento Isso que você falou Foi que A gente é tóxico Divisão Sensacionalista Ou seja Você não criticou A nossa perspectiva Você criticou A gente Você criticou O nosso comportamento Ou seja Você era parte Pra ofender A gente Não a nossa opinião Não a nossa Em si Mano Sabe o que que é Ofensa de verdade Sabe o que que é Vamos ensinar Sabe o que que é Comportamento tóxico De verdade Leon É o que tá acontecendo Nos comentários Dos nossos vídeos De tweets De outros youtubers Em que a galera Vai lá e fala Ah Esse Leon aí Tá comendo muita mortadela Ah O cabeçulinha Tá da nóia Ah O cabeçudinho Já tá doido Ah O namorado Da Comunilce Tá da nóia Isso É ser tóxico É falar mal de você E a gente nunca falaria isso Num vídeo Nunca Eu nunca falei que você é um cabeçulinho Nunca falei que você é cabeçudão Que você é comedor de mortadela Nunca falei de nada de você Eu critiquei a sua perspectiva Aí você vai atacar o canal Vai falar que a gente é tal Que a gente é aquilo Sensacionalista Tóxico Meu Na boa velho É um nível de dolorido Absurdo É uma carapuça Gigante Que te serviu E aquela coisa Né Diversos youtubers Fizeram vídeos Contra Essa sua perspectiva Diversas pessoas Foram nas redes sociais E criticaram aquilo que você falou Mas só nós Fomos lá e recebemos um tweet seu Marcado por você Né Ou seja Você queria que a mensagem de fato Chegasse a gente Ou seja Você tá tentando convidar o seu público A lixar a gente Né E aí eu te pergunto E isso não é comportamento tóxico Isso não é tóxico Não Tipo Cara Você fala que A gente é tóxico Sendo que você sempre fica criticando alguma coisa também Ou seja Você faz tão ruim quanto a gente Você também fala de opinião Você fala de divisões desnecessárias Vira e mexe Você tá no Twitter Falando de governo Tentando dividir a galera Ou seja Você também faz a mesma coisa Aí você fala de Sensacionalismo Cara Será que a gente precisa pegar o seu canal também E falar de alguns títulos Que também são chamativos Coisas que também estão ali Pra ser sensacionalistas Cara a gente tá no YouTube Até porque quando você faz um vídeo no YouTube Você quer que ninguém entre pra ver né E eu tô sendo irônico Pra quem não entende Mano É o YouTube velho Todo mundo faz conteúdo o que? Pra ser visto O Leon não faz um título ruim Pra ninguém ver Ele vai lá e faz um título chamativo Ou seja Tá aí criticando uma coisa Que você também faz O nome disso é hipocrisia Entendeu? O nome disso é CEO O nome disso é chamar atenção Exato Entendeu? Por isso que existe thumbnail Por isso que tem thumbnail Entendeu? Por isso que tem esses títulos E é uma coisa que você também faz cara Então assim É uma carapuça absurda É... E aquela coisa Se todas essas pessoas Todas as outras pessoas Que foram lá e criticaram você Não receberam um tweet Foi só a gente Significa né Que a gente tocou em alguma coisa Que você realmente não gostou né Porque você também não citou os outros Porque foi só a central Será que é porque A carapuça serviu? Será que é porque Realmente foi alguma coisa Que você ficou ofendido? Tem alguma coisa aí por trás Não é mesmo? Não e vale citar aqui também Que a gente nunca A gente nunca Coloca o nome de você No título do vídeo A gente botou youtubers A gente tava falando de vários A gente pegou você E o Fallen Porque eram os dois Pilares centrais do vídeo A sua fala E o vídeo Que o Fallen recebeu Do Bolsonaro Era as duas pessoas Mais importantes do vídeo Pra colocar na thumbnail E não necessariamente Que o título Era referente a vocês dois Tanto é que o Fallen Não tava Defendendo o imposto alto também Entendeu? Então você percebe Lion Como quem tá Destorcendo aqui Não é a gente? Complicado né? Eu acho que quem tá Desvirtuando Não é a gente não Cara Mas é aquela coisa De qualquer maneira No final O que a gente lembra? É um canal de opinião A gente não é uma recorda A gente não é um globo A gente não é uma CNN Pra bancar de jornalista E passar o que tá acontecendo A gente passa o que a gente vê E a gente dá a nossa perspectiva A gente usa notícia Pra dar opinião A gente não passa notícia Vocês tem que entender isso Os inscritos Até tem inscritos da Central Que ainda não perceberam isso A gente dá opinião Em cima da notícia A gente não passa notícia Simples assim E de novo Todos os prints foram mostrados Todos os tweets foram citados E a fonte As fontes sempre estão na descrição Na descrição Então assim Não foi desvirtuado Não teve mentira A gente não inventou nada Tá tudo naquele vídeo Só assistir E se você não acredita Vai lá assistir outro vídeo Beleza Simples É isso Então É uma pena Que a situação tenha chegado A esse ponto Mas de qualquer maneira Cara É o que eu falei Eu não tenho nada contra o Leon Eu não vou xingar o Leon Eu tenho contra a perspectiva dele Nesse assunto Agora Eu não vou ficar lá Ofendendo ele O canal dele Que nem ele tá fazendo com a gente Então O que a gente fica aqui É uma crítica A sua perspectiva É a sua nova atitude também De tentar lixar a gente no Twitter Mas é aquela coisa E o lembrete pra galera da Central Quando assistir esse vídeo Não vai lá no Twitter dele Não vai no canal dele Não manda nenhuma mensagem dele Falando sobre isso Exato Beleza? A gente não precisa disso Então É aquela coisa Desnecessário A gente não tá aqui pra isso E outra Pode tentar lixar Pode tentar reclamar Cara Desde o começo Tem gente reclamando da gente E isso não vai mudar nada Entendeu? A gente trabalha dessa maneira A gente vai continuar trabalhando dessa maneira E aquela coisa Se a gente tá Onde a gente tá Pegando as views Que a gente tá As inscritas que a gente tá É porque o público gosta É on demand Não é mesmo? Então Eu sinto que a gente tá Pelo menos fazendo a coisa certa E se alguém tá reclamando É porque a carapuça serve Então Você que está assistindo esse vídeo Qual que é a sua opinião Em relação a esse grande debate Esse tópico que tá rolando recentemente Você concorda que A gente só tá dando uma opinião Que ele realmente tava defendendo Ou você acha que a gente Tava desvirtuando Perspectivas Qual que é a sua opinião Em relação a esse assunto? Deixa lá nos comentários Bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Pra não perder nenhum upload Enfim Quem fala com vocês é o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais Valeu